E tem um bebezinho pintando por aí? Você quer uma ideia diferente? Que tal um cadeirão pro carro? Ou um bercinho camping? Ou então uma banheira? Olha, são coisas que as pessoas às vezes nem pensam, né Renata? E tem tanta sugestão aqui na Tuti Bambini, gente? Tem carrinhos importados. Aliás, uma promoção ótima também. Roupas, fraldas descartáveis. Tudo em três pagamentos sem juros na promoção dessa semana pra você. Ele já tá lá do outro lado? Vamos aproveitar e mostrar a banheira. Baby Wash na promoção. É aquela que ele tá mostrando? Isso, aquela banheirinha. É da Bebê Prático também, a fábrica. Parceria aqui com a Tuti Bambini. Olha que belezinha, gente. E tem um fundo duro. É diferente, é nosso lançamento. Então o bebê fica apoiadinho ali, é anatômica. E tem esse trocador também. Preço na promoção por quanto? Tá saindo 3 de 38 reais. 3 de 38 na promoção aqui da Tuti Bambini. Agora do outro lado ali, tem um conjunto, gente, que é muito legal. Um 3 em 1. Carrinho, Moisés, olha só. Dá pra tirar Moisés. Deixa eu mostrar aqui pra você. Levar pro carro, levar pra qualquer lugar e depois vira carrinho, passeio em qualquer posição. Carrinho, passeio 3 em 1. Saindo por quanto na promoção? Agora as estampas 3 de 53 e 50. 3 de 53 e 50. Também da Bebê Prático você encontra esse carrinho aqui na Tuti Bambini. Bom, esse aqui é daquele lado? É aqui mesmo. Ah, esse berço é uma grande dica pra você que vai viajar. Esse é o berço camping, também da Bebê Prático. Olha só, ele tem a telinha, quer dizer, não entra mosquitinho chato. Já vem com o colchãozinho. Já vem com o colchão e vira. Olha aqui, você pode dobrar, você pode colocar no porta-malas, super prático. Saindo por quanto? 3 de 26 e 70. 3 de 26 e 70, até pra casa da vovó. É uma boa dica, hein? É ótimo. Gente, Tuti Bambini, segunda-feira das 8 às 18h30 e sábado até 17h. Rua Nossa Senhora da Lapa, 732 Alto da Lapa. Você viu que tem fraldas também descartadas com uma ótima promoção. Telefone. 260-1255. 260-1255. Essa é a Tuti Bambini. Vem pra cá que tem muita opção de Natal.